Esse é Half-Life, velho. Ih, cu... Ó, Didi aqui, uau! Ai, pipoco, pipoco, pipoco! Cuidado com os snipers, galera. Cuidado com os snipers, rapaziada. Tem que ir pegando o cu, velho. Ó. Vambora, vambora, vambora. Bom dia aí, galera. É o seguinte, eu previ o futuro. O Brasil no CS só será campeã novamente quando o Liminha perder a virgindade. Ah, tá banido já. Pode banir, viu? Pode banir, firma a 2, sim. Não vai desbanir nunca. Imagina você jogar o seu CS com essa camisa clássica da SK e se sentir o próprio Coldzera no auge. Então conhece a Exotics, loja aí que tem réplicas de primeira linha das camisas mais daoras do CS. Como as clássicas da SK, da Liquid, G2, Spirit e tem até da G3X FC. E o mais legal disso tudo é que comprando duas camisas, você ganha um manguito de brinde. E tem mais uma coisa ainda. Usando o cupom R41 você ganha 10% de desconto. Então não perde tempo, link aí na descrição e também no comentário fixado. Exeggutado. Exeggutado. Dá nele, Liminha. Dá nele. Dá nele. Toma, mano. Eco. Toma, mano. Virou papel, bicho, cara. Nossa senhora. Porra, moleque. Olha o mamute ali, ó. Olha o mamute ali, BT. Ali em cima. Ali em cima. Vamos dar nele? Vamos, vamos. Vai dar nada. Vai dar nada. Vamos. Vai. Vai. Toma, marreco. Aqui não entra. Sai. Sai da minha frente, porra. Sai, sai, sai. Sai aqui. Elazul, elazul. Elazul, elazul, elazul. Elazul, elazul, elazul. Não sou eu, não sou eu que tô fazendo, Thay. Errou BT. Errou BT. Não tá vendo o BT, errou... O BT está me atacando. O BT está me atacando. Cuidado, BT. Cidado, cuidado. É o BT. É o BT. Cuidado, cuidado, sai, sai. Que isso, velho? Que isso, quer isso, quer isso, quer isso. Não tem arma, não tem nada. Me aguem nada. Mata ele, eu sou eu. Passa ele, eu sou eu. Passa ele. Passa ele. Passa ele, eu sou eu. Basta ele. Boa. Deadlot? Não, em quatro eu vou pra natação, mas em lobisito... Ai, caído, o quê? Nossa senhora! Que limada! Que limado, meu! Ele limou, cara! E o gritinho? E o gritinho, você viu o gritinho? Tá não, vai! Você ouviu o gritinho? Feito quatro de mim aí, eu não usei, quando o Gal passou mal, só tinha uma pra dar nele, velho. Então... Então você usou, pô. O pau ficou no baú. Não, não usei, não usei. Caramba, será que a gente tá muito longe ainda de zerar esse jogo? Eu acho que o último cartão é esses cinco. Tem alguém no trem? Eu tenho metade do life, velho. Um, dois, três, se vai chegar. O cara tá com vinte de HP, ele tá no bombe, ele me avança, por isso que a gente perde, pô. Tá no plant. Tô certo. Isso, é, o M4 joga na frente, depois vocês me reclamam da fúria, vocês merecem a fúria, vocês merecem o CS brasileiro, pô. Você tá com vinte de HP, cara, fica no bombe, parado. Você tá com MP9, fica no bombe, a W vai na frente. 2x1, vocês não querem ganhar o Hunter, vocês querem pegar aquilo? Porra. Que joguinho que tá good, viu? Que joguinho... Ai, acabou o CS pra mim, viu, velho? Vou virar streamer disso aqui, já vou pegar os direitos. Moleque, eu vou meter o Gal, eu vou meter o Gal 2024 agora, nesse jogo, velho. Já vou trocar ideia, vou pegar os direitos de transmissão, vou virar o maior streamer de deadlock do mundo, velho. Confia, quem confia vem junto. Eu confio. Bora fazer uma boquinha, Chad? Velho, você vai... Ó, Prata, pensa, você e o Flavinho, você pode ser meu BT e meu Liminha, tá ligado? Legal. Tá ligado? Meu BT e meu Liminha, e a gente vai desenrolando o resto, velho. Não para, velho. Ó, vem pra rua aqui, Gal. Tô aqui, tô atrás de tu. Ó, vê se você consegue super pular aqui, ó, e abrir essa porta pra gente, ó. Vou por trás, dá pra fazer, né, esse pulo aqui, ó. Aí, ó, agora abre aqui. Legal, legal, legal. A evolução. Não dá! Olha aqui. Não dá! Não dá! Não dá! Não dá! Saiu! É que tava complicado. Aê, Liminha, com todo o respeito, mas se tu soubesse o quanto meu caralho tá duro, tu chupava só de p... Pode banir esse cara aí, ô, Flavinho. Pode banir esse cara aí. Pode banir. Coloca aí, coloca na anotação. É, nunca desbanir, tá? Indesbanível esse aí. O legado é que por mais diferente que você seja de alguém, você ainda pode ter algo em comum com essa pessoa, nem que seja gostar de ver a nossa live, tá ligado? Você tá num lugar onde você pensa completamente diferente da outra pessoa e os dois tão curtindo o mesmo conteúdo ao mesmo tempo. Isso é uma lição monstra. Isso é uma lição sinistra. Essa é uma lição sinistra, velho. Você pode achar que o cara é... Ah, que isso? Eu nunca faria nada com esse cara. Você tá fazendo, velho. Agora. Assistindo a live e curtindo. Um cara que você provavelmente nunca faria nada. Eu tô contigo, velho. Toma, Bartinho. Que nem ontem, aquele último jogo da Legacy que a gente nem viu. Legal, velho. Bora. Desbendendo nós é perigoso. Pegou kit, pegou smoke. Já pensou dar uma limada brava? 1x2. Tá procurando. Quem procura, acha. Já tomou aí metade da vida. Ó, 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 ó. Ué, cara. O iniciante não é pra falar... Eu vou falar o que o iniciante faria. O iniciante nem estaria nessa situação, mas o mediano faria isso aqui, ó. Escondei ele na tripla, ó. Tá ligado? Aham, aham. Aqui é o avançado Clans Master. Olha o que eu vou fazer. Escondei na banana. Tá. Agora é o gênio. É, eu gosto disso. Agora é o gênio. Agora é o gênio em ação. Agora é o gênio em ação. Então... Ué.